Ninguém tem nada com isso! Ô gente! Tão! Bem-vindo, donado! Muito bem! Sou amanhecido no meio da gandaia Tô pagando, colado, enrolado no rabo de saia Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada Tá melhorando, o dinheiro acabando e a vida apertará Vou me virando, ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Eu pedindo um beijo, ela dando um bocado Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada Mas tá me amando, se ela vai voltar Eu vou fora de casa Tô passando, se ela ligar eu respondo é na hora Eu tô voltando Ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Quem aprendeu agora, solta a voz e canta, moçada Vai, sanfoneiro Vai Eu pedindo um beijo, ela dando porrada Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Ninguém tem nada com isso Eu vou cuidar da minha vida, larga do meu pé Ninguém tem nada com isso Ninguém tem nada com isso A vida é minha, eu faço o que eu quiser Esse é o modão que nós gravamos Que foi pra novela Paraíso Na TV Globo alguns anos atrás Vamos voltar no tempo Goiás Estamos chegando, dia 17, estamos lá no Goiás É fim de tarde no lugar onde eu moro Eu vejo o sol se escondendo na serra A lua branca te me tá chegando Vai lentamente prateando a terra Meu gado manso preso no curral E a minha mente solta por aí Pego a viola e vou pensando nela e viver Sem ela é muito triste aqui Pego a viola e vou pensando nela e viver Sem ela é muito triste aqui A lua é clara, minha vida é escura O coração procura um jeito pra esquecer Vem do meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer Em cada corde da minha viola Meu coração chora e chama por você Em cada corde da minha viola Meu coração chora e chama por você E vem a noite no lugar onde eu moro Tudo é silêncio Tudo é silêncio mais dentro de mim Uma saudade e um coração sem sono É outra noite que não chega ao fim Mas a viola conhece meu jeito Cola em meu peito e não dorme também E fica eu e a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém E fica eu e a viola e o coração E essa solidão vira canção pra alguém A lua é clara, minha vida é escura O coração procura um jeito pra esquecer Vem do meu gado preso na saudade Todo fim de tarde é de enlouquecer Em cada corde da minha viola Meu coração chora e chama por você Em cada corde da minha viola Meu coração chora e chama por você Aplausos para Hugo e Tiago! No começo era só o seu capricho Pra não dar em nada era apenas sexo E o sexo foi deixando assim O seu amor dentro de mim E esse nosso começo ficou sem fim Me desculpa se eu tento insistir 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 Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Quando eu te falo tão emocionado Que eu estou apaixonado Oi, como vai? Pergunta estúpida Já tá na cara o amor que eu sinto por você Falo pouco, fico estranho, desatento Quero vento, quero tempo, quero fogo Desculpa se te amo, se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não falo baixo Não sei dizer tão quieto O tanto que eu te amo Desculpa se eu não rio Te levo tão a sério Quando te amo, eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Eu te falo tão emocionado Que eu estou apaixonado Que eu tô apaixonado Eu te amo Apaixonado Hugo e Tiago Você vive de promessas E eu de cair Você vem com as suas conversas E eu aceito me ferir Você não tem palavra E eu fico aqui Esperando uma mudança Em você que não vai vir Mas hoje isso acabou Pra você vai ser o fim Essa é a última vez Com quem me enganou Você vai implorar Eu não vou me importar Eu não vou me importar Cansei De você Não vai mais me trair Te amei Mas tudo isso acaba aqui Pra você Eu morri Vou ficar com alguém por aí Vou deitar em cama sem dormir Eu vou me divertir Seja com quem for Eu nunca precisei Bendicar o seu amor Mas hoje isso acabou Pra você Vai ser o fim Essa é a última vez Com quem me enganou Você vai implorar Eu não vou me importar Cansei De você Não vai mais me trair Te amei Mas tudo isso acaba aqui Pra você Eu morri Vou ficar com alguém por aí Vou deitar em cama sem dormir Vou deitar em cama sem dormir Eu vou me divertir Seja com quem for Eu nunca precisei Bendicar o seu amor Não vai mais me trair Vou ficar com alguém por aí Vou deitar em cama sem dormir Eu vou me divertir Seja com quem for Eu nunca precisei Bendicar o seu amor Obrigado a todos os meus convidados Top demais Vocês são sensacionais Sou fã de todos vocês Obrigado Brasil pela audiência Obrigado a povo de casa Tem amor que é o mistério Da vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem sabe sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce no olhar E um adeus Vai chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor O amor Faz chorar Faz chorar Faz sofrer Faz sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender Tem amor que é o mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem sabe sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce no olhar E um adeus Machuque e faz chorar E quando se perde O bem querer O coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor